No Vale do Aço, um homem ficou ferido depois de ter sido agredido pela prima. O caso foi registrado na cidade de Patinga, a Gisele Ferreira, que tem detalhes. Qual é, Gisele, essa confusão aí? Confusão em família? O que você viu aí no boletim, hein, Gisele? Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, essa suspeita agrediu o primo dela com uma coronhada na cabeça e, neste momento, a arma efetuou um disparo. O motivo dessa agressão seria porque o homem teria exposto as partes íntimas dele para uma outra prima e aí essa suspeita, né, essa mulher, diz pra ele que essa agressão era um aviso caso ele continuasse tendo este comportamento. A polícia chegou ao local, o SAMU também, analisou o ferimento, os médicos analisaram o ferimento na cabeça e viu ali que o ferimento não era provocado pelo disparo da arma de fogo e sim pela coronhada. A vítima dispensou o atendimento do SAMU, não quis ser encaminhada para um hospital e a suspeita ainda não foi encontrada. Nico? Gisele, por sua informação...